E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal para vocês, mais ED Toys nesse canal, mais Homem de Ferro, hoje eu vou falar um pouquinho do último lançamento deles, que é a Mark 43, essa daqui saiu junto com a War Machine praticamente, coisa de dias depois, e chegou rapidão aqui, deu 12 dias, acho que nem 12, deu 11, depois eu confiro, mas foi muito rápido, veio lá do AliExpress, vou deixar o link inclusive da loja que eu comprei aí embaixo na descrição, para não ter erro, a caixa é linda, olha só essa caixa, olha como a luz bate, fica bonitona, eu gosto da 43, eu gosto do visual mais vermelho do que o amarelo, mas meu medo aqui, a gente sabe, claro, isso vai ser um repente completo da 42, mas o meu medo é ela ficar com a qualidade da 42, porque a 42 não é só a minha, eu já vi de várias assim, na minha opinião é a pior da coleção, a pior da coleção ZD Toys, ela está inteira mole, porque eles inventaram aqui uns plugs de plástico transparente, que cara, são horríveis, eles se afrouxam, quebram, trincam, o do tronco meu trincou, eu tive que colar, ela está colada, e a das pernas, eu não sei se ele vai chegar a quebrar ou não, mas ela está completamente mole, para parar de pé, um parto, então meu medo é eles não terem corrigido isso, na 43 e ela ficar do mesmo jeito, mas a gente vai saber, então olha, caixinha padrão, mesmo tamanho das outras comuns, não muda nada, só a arte que está bem bonita, bem chamativa mesmo, essa arte aqui da 43, ela não acende o LED, tá, essa versão aqui pelo menos, tá, ó, está aqui, infelizmente não tem mais aquelas proteções de papelão que na frente, né, era bonitinho, com uma linguetinha assim, né, cada vez vai diminuindo as coisas, então está aqui, a 43 no primeiro blister e os acessórios aqui no blister de baixo, deixa eu abrir, né, vai ter tão inédito os acessórios que a gente precisa ver, olha aí, surpreendendo um total de zero pessoas, nenhuma novidade, as mesmas mãozinhas de sempre, os mesmos foguinhos, a mesma base, muita coisa diferente aqui que está escrito Mark 43 na base, só, esse lançamento aqui eu acho que é o negócio mais CTRL-C, CTRL-V que eu já vi na minha vida, nossa, cara, eu tinha uma ponta de esperança de ter alguma novidade aqui, mas eu sou muito inocente mesmo, eu confio, né, confia, ai, cara, do céu, meu Deus do céu, isso aqui é puro completismo, né, vamos lá, vamos abrir o blister principal aqui da 43, ó, cara, o visual é inegável que é bonito, né, chega aqui esse vermelho metálico, o negócio é bonito, mano, olha isso, olha como é bonito, é linda, é linda, nem compara, cara, a 42 aqui, tadinha, não deu certo muito a pintura, a 43 é a mais bonita, bem mais, é a mesma armadura, só a pintura mesmo, mas a gente vai ver a qualidade, né, olha só, tirando a pintura que está ok, nada reclamar da pintura, como eu disse, não é uma versão que acende, né, pode ser que eles lancem mais para frente a versão de LED, eles não estão lançando todas as CD com LED, né, por enquanto tem poucas, nenhum flap, né, eles não corrigiram isso na 42, meu Deus do céu, cara, nenhum flapzinho para levantar, nada, vamos ver, cara, tá, a ombreira mexe um pouquinho com o braço aqui, né, mexe, então a gente consegue jogar malemapa horizontal, não vai muito mais que isso, vai para frente e para trás, bíceps gira, o capacete levanta bem, é um ball joint ali, então tem que mexer para os lados, não tem interrupção, o cotovelo duplo, né, articulação dupla, bonitinho, ball joint no pulso, tá, ok, agora meu medo aqui, bom, já não está molenga como a 42, que de primeira ficou molenga, acho que tem que ficar no plástico normal mesmo, hein, as pernas, vamos lá, mas ó, a perna desce, sobe, justamente para você poder levantar um pouquinho ela, né, a coxa gira, tá, articulação que gira um pouquinho ali, articulação dupla no joelho, tá vendo, bonito, aí o pé, que é um ball joint também, mexe para o lado que você quiser, não tem articulação na ponta da bota, só que assim, eu estou vendo que ele está com o mesmo tipo de plug, da 42, mas ele não está ficando mole, né, apesar de que a 42 também não ficou mole de primeira, assim, as pernas, né, foi de segunda, cara, mas ela é bonita demais, hein, olha isso, mano, é linda, cara, o visual está correto, o visual está correto, não tem nada para reclamar do visual dela, é linda, olha isso, agora, vamos pôr um foguinho na mão aqui, deixa eu ver se essa daqui, vamos ver se vai entrar direitinho aqui no ball joint, entrou, fácil, aí pega um foguinho, né, que o pessoal fala, ele solta fogo na mão, na ZD ele solta, aí, ó, maçarico boy, dá para fazer umas posezinhas aqui, ó, tá vendo, fica bonitinho, enfim, visto isso, eu vou fazer o seguinte, né, já vi, não tem tanta coisa para olhar, porque é a mesma coisa da 42, praticamente, então eu vou posicionar as minhas ZDs, como eu sempre faço, né, deixo todas armadas bonitinhas aqui, uma arquibancada, e vou para o veredito da 43, beleza? Beleza? Então segura aí, já volto, mano! Voltando aqui com a parte final do review da Mark 43, ZD Toys, action figure em escala 1 barra 10, medindo aí 18 centímetros de altura, eu sempre digo isso nos reviews para ficar bem claro, né, na frente da Mark 43, os poucos acessórios que vêm, e todos repetidos, Ctrl C, Ctrl V, nenhuma novidade para essa Mark. Ali a caixa, né, ali na esquerda da imagem, e atrás a arquibancada com todos os outros lançamentos da linha, não incluindo variantes com o LED, né, falando assim, os lançamentos únicos, da geração atual também, né, não estamos incluindo aí a Mark 85, nem nada disso, então está tudo aqui, os 11 lançamentos na escala 1 para 10. O próximo lançamento é a Mark 3 escala 1 para 5, vai ser bem grande, e essa Mark 3 vai ter review no canal, viu? Mas, ó, vamos aproximar um pouquinho dessa 43 agora, então está aí, mais de pertinho, em detalhes para vocês, enquanto eu vou terminando de falar aqui, é o seguinte, ao contrário da 42, né, que quando eu gravo esse final aqui, essa parte da arquibancada, eu já fiz as fotos, ou fiz parte das fotos, né, essas que vocês vão ver no final, e no momento que eu fiz as fotos da 43, ela não amoleceu, como a 42 amoleceu em parte, a 43 não, ela resistiu, então, o lance que eu falei do plug ser daquele plástico transparente lá, cara, todas tem, eu olhei aqui a 5, olhei a 7, olhei a 6, todas tem, mas a 42, de qualquer forma, ela tem uma folga anormal nas articulações da perna, mesmo, não é culpa do plástico, talvez, não sei, se o plástico é menor, maior, enfim, a 42, realmente, ela tem um defeito de fábrica grande, e coisa que não veio na 43, pelo menos por enquanto, cara, eu articulei bastante a 43, tanto no review, quanto fora dele, e ela continuou firme, não soltou a parte do tronco, nem nada disso, então, acredito eu que eles tenham consertado, de certa forma, isso daí, tá? Pelo que eu testei aqui, tá tudo certo com a 43, então, por isso, além de ela ter um visual mais bonito que o da 42, chamativo, ela também não tem esses problemas de articulação, de pintura também não tem, a 42 tem um probleminha na pintura da mão ali, a 43 não tem isso, então, ela vai ganhar uma nota maior, ela vai ganhar um 9,5, tá? Eu tô tirando só o ponto mesmo da falta de acessórios, da falta de novidade, porque falta de articulação, a gente já tá acostumado com a ZD, é o tipo de action figure que eles estão lançando, né? Mais pro visual do que particular, então, não é isso que vai me fazer tirar ponto, mas sim, é... a falta de novidade. Ah, mas que novidade que você queria, Diego? Sei lá, levantar um flap nas costas, uma mãozinha diferente, um efeito diferente que viesse com ela, né? Não aqueles Marvel Legends pirata que eles colocam junto como acessório, sabe? Alguma novidade, cara, não um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, 90, 95% da outra, mas, ainda assim, eu vou dar um 9,5 pra ela, até eu gostei muito mais dela do que a da 42, e ainda bem que eles arrumaram um probleminha nas articulações, pelo menos até aqui. O custo-benefício dessa coleção é incrível, então eu sempre recomendo pra galera que tá começando a colecionar action figures e não tem ideia por onde começar, acredito que a grande maioria é fã do Homem de Ferro, então eu sempre aconselho a começar por aqui, pelas ZD Toys, né? Você vai pagar cento e poucos reais, cento e oitenta, cento e setenta reais numa marca 43 dessa, e vai ficar contente. Ela é bonita, não tem muita articulação, mas ela é muito bonita, representa. E é uma coleção que não é tão difícil assim de fazer, nem que você não pegue todas, mas pegue as sete primeiras, ou algumas, cara, você vai ficar contente com essa coleção, você pode ter certeza que, pra você que tá começando, ou pra você que já é veterano, tanto faz, eu sempre vou recomendar aqui no canal. Então, fica a minha recomendação sim, da 43, pra você que tá completando todo o set da ZD, eu vou deixar o link do AliExpress aí embaixo, a mesma loja que eu comprei, é que vocês, que eu indico pra vocês, né? Pra não ter problema de envio, nada disso, tá? Pode ficar tranquilo, que chega aí na casa, tranquilo. Compartilha esse review, pra você que chegou agora, se inscreve, né? Dedo não cai não, se inscreve aí, e um abraço a todos vocês. Valeu, galera. Fui!